Figueirense conquistou um resultado positivo na luta contra o rebaixamento. O time de Floripa recebeu vitória e o técnico Argel Fux chegou à primeira vitória no comando do time. Argel Fux mexeu em meio time para reencontrar a vitória. Marquinhos na defesa, Pará na lateral esquerda, Jefferson na direita, Rafael Silva no ataque, Jackson Calcaia no meio campo e a mais importante mudança, o retorno do meia Carlos Alberto. Foi dele o lançamento preciso para Dodô abrir o placar no escarpele. O jogo seguia bom para o alvinegro, mas o time acabou perdendo Rafael Moura, expulso após um desentendimento com o Canu. Com um jogador a mais, o vitória cresceu e esteve perto de alcançar a igualdade no placar. O Figueira tentava aliviar a pressão baiana nas jogadas de Rafael Silva. Mas as redes não balançaram mais, nem para um lado, nem para o outro. No finzinho do jogo, o time baiano ainda perdeu o Vitor Ramos, com o segundo cartão amarelo. E foi só. Figueirense 1, vitória 0. Fizemos mais do que a nossa obrigação, que era voltar a vencer dentro do campeonato. E manter uma vencibilidade dentro de casa, que é importante. O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito duro, muito difícil. E a gente consegue, praticamente finalizando o turno, você ter esse handicap dentro de casa, um handicap de vitórias, de empates. O próximo adversário do Figueirense na Série A seria o Fluminense, no meio da semana lá no Rio de Janeiro. Mas por causa dos Jogos Olímpicos na capital carioca, essa partida passou para o dia 3 de setembro. O Alvinegro volta aos gramados no próximo domingo. Às 11 horas da manhã, recebe o Esporte, aqui mesmo, no estádio Orlando Scarpelli.